Takai-sensei, os nomes são diferentes de Pokémon em japonês? Ah, em japonês? Tem Pokémon que muda e outros que não mudam. Pikachu é Pikachu, então é a mesma coisa. Mas tem algumas curiosidades que já dá pra trazer de língua japonesa com Pikachu. Porque a palavra Pikachu é formada por duas palavras. O primeiro vem de Pika, vem de Pika-pika, que é uma palavra mimética que representa algo que brilha, que traz luz, digamos assim. Algo que é Pika-pika é algo brilhante, como um ralho, por exemplo. Pika-pika. Ou uma mesa que está limpa, por exemplo. Ah, está pika-pika, está limpo, está reluzente. E Chu é o som que o rato faz, aromatopeia de rato. Chu-chu. Então, Pikachu, na verdade, por ser um rato elétrico, tem a propriedade elétrica, Desta forma, fala o Pika-pika, que tem alguma coisa com luz, né? Alguma coisa a ver com eletricidade, de certa forma. E Chu vem de rato, né? Da aromatopeia que o rato faz, que é Chu-chu. Por isso que é Pikachu. Só que, principalmente dos pokémons da primeira geração, né? O que era o que eu jogava, assistia, tem nomes que são bem diferentes e que são muito literais na língua japonesa. Os três primeiros pokémons, por exemplo, que é o Bubassauro, Charmander e Squirtle. É totalmente diferente em japonês. Bubassauro é Fushigi-dane. Fushigi é misterioso, né? Algo que, como se fala, algo que você não sabe de que se trata. Fushigi, né? Algo que é fushigi, é tipo, nossa, o que é isso? E tane significa semente. Então, Fushigi-dane significa uma semente misteriosa. Ah, o tane vira dane, né? Ela se sonoriza. Fushigi-dane. E é parecido também com a forma de você indagar, né? Nossa, que misterioso, não é? Fushigi-dane. Existe uma expressão também. Tem duas possibilidades, né? Ter essa semente, tane de semente, e também essa brincadeira de Fushigi-dane. Uma expressão de, hum, interessante, curioso, misterioso. Tanto é que as evoluções também, né? Que é Fushigi-sou e Fushigi-bana, respectivamente, que é Ivisauro e Venusauro, são também, né? Fushigi-sou, uma planta misteriosa. Fushigi-bana, né? Uma flor misteriosa, tá? É interessante, né? E vamos lá. O Charmander, em japonês, é Hitokage. Esse é mais simples. Hi é fogo. Tokage é lagartixa. Então é lagartixa de fogo. Lagarto de fogo, digamos assim, né? Hitokage é bem simples. E Zenigame é o nome, é o nome de uma espécie de tartaruga japonesa. Então, pegou, simplesmente, o nome do animal e transformou para o pokémon. É bem simples. Zenigame em português seria? Squirtle. Oh! É Squirtle, né? Aí tem as evoluções, que é Kameeru. Aí, deve ser uma brincadeira. Kame é tartaruga em japonês. Então, Kameeru e Kamekusu, né? Também, que tem o Kame, que significa o tartaruga. É o mesmo Kame de mestre Kame do Dragon Ball. Mas aí é outra história. E tem uns pokémons que viram mascotes de algumas províncias. Províncias? É, província. E no T é província de Iwate. Isso com o sensei. Tem. O que significa Iwa? Iwa é roxa. Rocha, né? Pedra, roxa. E o que é T do Iwate? Mão. Mão. Tem um pokémon, que é literalmente uma pedrinha, uma rocha, com os braços. Que é o geodude, em português, em inglês, que seja. Aí, geodude, em japonês, é ishi-tsubute. Ishi significa pedra, tsubute de coisa pequena. Então, enfim, ishi-tsubute, pedrinha, literalmente. O nome do pokémon, né? Pedrinha. Só que, por fato dele ser um pokémon, que é uma pedra que tem braços, tem mãos, virou o pokémon mascote da província de Iwate. Acho que tem até um parque por lá, se não me engano, inspirado neste pokémon. E é super engraçado que o mascote, não sei se, tá aí, vocês sabem o que é, um PNG transparente, que é um arquivo, que o fundo é transparente. Só que quando você pesquisa nas imagens, é geralmente uma imagem meio xadrez, de branco e cinza. Aí, como o pokémon, ela fica flutuando, pra alguém usar a roupa, né? Fazer um cosplay de geodude, não pode ficar com as pernas pra amostra. Aí, eles pegaram e colocaram uma calça com este padrão de PNG transparente. Quem for ver a imagem, quem for colocar na tela, vai entender do que tô falando. Interessante, né? Muito bem. E vamos ver aqui mais. Magikarp é interessante. Magikarp é uma carpa? E como é que fala carpa em japonês, Mitsuko-sensei? Koi. Koi, né? Carpa em japonês é koi. E em japonês, Magikarp é koi-king. King, de rei. Então, é literalmente o rei das carpas. Rei das carpas, né? Então, é bem literal mesmo. Aí tem, o que mais? Na aula que a Mitsuko-sensei fez, né? De sons de animais, a gente falou de sons de pombo. Que é popo. Popo, digamos assim. Aí pegou essa onomatopeia e virou o nome do PJ. Que é popo. É o nome do pokémon que é um pombo, basicamente. E como é que era a onomatopeia, Mitsuko-sensei, de raposa? Raposa? Era con-con. Con-con. Aí tem um pokémon chamado Vulpix. Ele tem seis rabos. É uma raposinha com seis rabos. O nome dela é ro-kon. Ro de seis kon, né? De anomatopeia, da raposa. Ro-kon. E nine tails, que é a evolução dela, tem nove caudas. Em inglês é literalmente isso, né? Nove caudas. Nine tails. Em japonês, como é que você acha que é, Mitsuko-sensei? Kyu. Kyu. Kyu-kon. É isso mesmo. Então, é ro-kon, é Vulpix. E kyu-kon, é nine tails. Então, é super, super literal. Tem casos, também, que pegaram nomes de pessoas e transformaram em pokémon. Porque tem pokémons que são lutadores. Tem dois, né? Que tem o Hitmon-shan e o Hitmon-li, em inglês. O Hitmon-shan, se não me falha a memória, é o que é boxeador. E o Hitmon-li, ele é um pokémon que chuta. Então, é um pokémon que soca e um pokémon que chuta. E o nome do Hitmon-shan é Ebiwara. Que vem do nome de um lutador de boxe profissional. Que eu vou ver a cola aqui, é Ebiharahiro-yuki. E virou Ebiwara. E o Hitmon-li, em japonês, é Samuara. E vem do nome, vou colar aqui também, Sawamura Tadashi. Que também era um lutador de kickboxing. Então, pegou realmente o nome de pessoas que existiam no mundo real e transpuseram no pokémon. Outro é o Snorlax também. Que é aquele pokémon grandão, né? É o pokémon que come de tudo. Aí dizem, né, que era nome de um funcionário que trabalhava na empresa ou da Nintendo ou do pokémon. Eu não tenho certeza de qual empresa que era. Mas ele comia tudo, né? Diz que ele era muito comidão e o apelido dele era Kabigong. Aí o nome, o apelido deste cara, que era o funcionário que estava envolvido no pokémon, virou um nome de pokémon em sua homenagem. Hum, então o autor fez bastante brincadeira, né? É, sim, sim, sim. Não apenas acho que o autor, é uma equipe, né? Porque é um jogo. Aí, enfim, nomeia, fazem estas nomeações. Que naturalmente, né, é localizado, né? É adaptado de acordo com o local. No inglês tem os seus respectivos nomes que fazem sentido. Mas no japonês não é diferente. E às vezes dá pra brincar um pouquinho pra aprender um pouquinho. De língua japonesa de quebra, né? Além de se divertir. E dá pra aprender mais coisas de japonês em On de Takashin-se? Ah, então. Não vou falar de pokémon, né? No nosso curso japonês essencial. Mas este é a nossa maior aposta pra trazer a língua japonesa pra maior quantidade de pessoas. Sobretudo pra aqueles de nível iniciante. É um curso fechado, da 1, 2, 3 japonês. Que as matrículas abrem algumas vezes ao ano. Então, dependendo de quando você estiver assistindo este vídeo, as matrículas podem estar abertas ou não. Mas de todas as formas, deixaremos todas as informações no link que ficará na descrição deste vídeo. No mais, não deixe de se inscrever no nosso canal. De deixar o like. Comentem o que você achou, né? Se vocês quiserem que eu faça, né? Das outras gerações de pokémon. Tô aí, né? Eu aprendi muito japonês com pokémon quando eu era criança. E tamo aí à disposição. Obrigado pra assistir o vídeo até agora. Nos vemos então no próximo vídeo. Arigatou gozaimasu! Sayonara! Sayonara!